Música Voltamo galera Tá O que que eu vou fazer nesse episódio Pegar madeira E Ah é, eu mudei o meu Coisinha, o meu Skin, é skin Só que Tem um fail aqui Porque eu tinha olho verde Daí eu abri no paint pra editar E ele tá sem olho Bom, era pra ser um gato Tá Bom, pera, eu vou fazer essa modificação Rapidamente e já volto Beleza Eu consegui Galera, aconteceu uma cagadinha Básica Corrompeu O O vídeo E O que que eu fiz O andar de cima Quase cercado Vai me fazer um telhado depois O que mais Fogão, escada Só E aceio Uma carninha Gostosa Eita Eu tenho que fazer um caminho Tá bom Então vamos ver Fazer um caminho aqui Aqui Eita A gente pode descer aqui Ô louco Ô louco Daí aqui Mais fácil Voltar depois Aí ó É só ir pulando Que nem um macaquinho Louco Nós chegamos Tá, o que que eu vou fazer Vrido Tá, eu tenho que aprimorar esse caminho Tentar fazer alguma coisa Com redstone Aliás Depois eu vou fazer uma Brrr Mina Ó Clay Clay Areia Valeu Vou pegar só um Titico Aí Mais um pouquinho Vai Vem pra mim Vem 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 areia Eu sou o seu mestre Deixa eu ver Tá Agora nós Aquece essa areia Opa Caverna Gugumelo Eita Ai 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 Eu não ia fazer nada Com aquele cogumelo Mesmo Também Tá novo Hard Bom Ah é Pra lá Né Ó A gente vê Até onde Chega A burrice Do ser humano Né Como é Que eu vou Chegar Ali Mas faz uns barulho Aqui De dia É aqui Bom Ai já é Alguma coisa Uh Pegar madeira Também Usar o nosso Fast travel Não deu muito certo Acho que eu não tinha mais nada Tô meio pobre agora Caramba Caramba Cadê meu machado Aqui Que Um Atim Tinha Um Tinha 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 Lenha 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 Tudu Agora voltar. Voltar que é legal. Nossa senhora, voltar é... Pera. Cheguemos. Tá, o que eu faço? Isso. Daí isso, eu transformo nisso. Isso, vira isso. Vira isso. Vira isso. Vira isso. Ótimo. 16. Agora o que que eu tô imaginando? Fazer um telhado. Alguma coisa parecida. Entendeu? Mais um? Ou desse tamanho? Tá bom, não sei. Eita. Isso mesmo. Ótimo. 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 Aí. Tá, vou trabalhar de dia Porque eu não sou vigia Pra trabalhar de noite Ótimo Mais um dia bonito Bom, galera, eu acho que esse vídeo já tá bom Grande bastante Bom, o que que eu vou fazer? Fazer um telhado Aquecer essa areia É Quantos? Uns três Aquecer essa areia Daí no próximo episódio Eu vou ter o telhado, eu acho que já pronto Bem provável Não vou Mostrar construindo Porque eu só vou Pôr bloco ali, tira bloco aqui E vou ter janelinha Então Vamos fazer um tchau estilizado Falou E aí E aí E aí